Olá a todos! No vídeo de hoje trazemos 12 séries turcas curtas com um máximo de 20 episódios. Se você está procurando histórias emocionantes e rápidas de assistir, este vídeo é para você. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma das nossas recomendações. Vamos começar! Número 11, do Ibeni. Ekin e Melten sempre foram inseparáveis, duas adolescentes com uma amizade sólida, quase como a de irmãs. Elas cresceram juntas em um bairro humilde, onde a vida não era fácil, mas sempre tentavam encontrar felicidade nas pequenas coisas. Embora compartilhassem o mesmo sonho de um futuro melhor, havia algo que sempre as incomodava, a vida dos jovens privilegiados que estudavam na Big School, uma instituição prestigiada que atendia filhos de famílias ricas e influentes. Desde pequenas, Ekin e Melten observavam com inveja as aulas e as saídas dos estudantes dessa escola. Imaginando como seria fazer parte daquele mundo cheio de luxo e oportunidades. No entanto, sua realidade era muito diferente. Elas viviam em uma casa simples e compartilhavam tudo, desde os momentos de diversão até as dificuldades. Apesar das limitações econômicas, nunca deixaram que essas dificuldades interferissem no vínculo entre elas. Tudo mudou quando Ekin e Melten, Bekir e outros amigos receberam a surpreendente notícia de que haviam sido selecionados para estudar na Big School. Estavam empolgados, mas também ansiosos, pois nunca haviam convivido com pessoas tão diferentes, e sabiam que a adaptação seria difícil. Ao chegar na escola, ficaram impressionados com o contraste entre a vida dos outros estudantes e a própria realidade deles. Os alunos da Big eram educados em um ambiente muito mais sofisticado. Com recursos ilimitados e privilégios inimagináveis para a maioria. Enquanto Ekin e Melten tentavam se encaixar, Bekir e os outros enfrentavam desafios semelhantes. Rapidamente perceberam que as vantagens dos estudantes da Big não eram apenas materiais, mas também sociais. As expectativas eram altas, e o comportamento deles era regido por normas e costumes muito diferentes dos que estavam acostumados. O que no início parecia uma oportunidade para mudar suas vidas se transformou em uma luta constante para se adaptar a um novo mundo, onde as diferenças entre as classes sociais eram mais evidentes do que nunca. Com o tempo, Ekin e Melten começaram a entender que a vida dos jovens ricos não era tão perfeita quanto imaginavam. Por trás dos sorrisos e das festas luxuosas, havia rivalidades, inseguranças e problemas familiares. As expectativas das famílias influentes sobre seus filhos eram enormes, e a pressão para manter uma imagem impecável diante da sociedade era um peso para muitos. Aquele mundo que Ekin e Melten antes viam com inveja agora parecia bem distante de ser o paraíso que imaginavam. Agora, elas teriam que enfrentar o desafio de equilibrar suas origens humildes com as altas expectativas de um ambiente escolar elitista. Sem perder a essência de quem sempre foram. Mas à medida que a amizade entre elas se fortalece, Ekin e Melten descobrem que a verdadeira luta não está em alcançar o luxo, mas em manter sua identidade e seus valores em meio às pressões de um mundo que parece querer moldá-los. Número 10, Birper e Mazali Zeynep cresceu em um ambiente modesto, onde os desafios financeiros sempre marcaram sua vida. Desde muito jovem, percebeu que as oportunidades de educação e uma vida melhor estavam fora de seu alcance, pois seus pais não tinham condições de custear uma escola de qualidade. Seu pai, um homem que lutava contra o alcoolismo e o vício em jogos, pouco contribuía para o sustento da casa, deixando a responsabilidade de cuidar da família sobre Zeynep. Para ajudar a pagar as contas, ela trabalhava como babá para uma família rica, enfrentando a disparidade entre sua vida simples e as riquezas dos outros. Embora o trabalho como babá fosse essencial para sua sobrevivência. Zeynep sempre sonhou com algo maior. Ela ansiava por uma vida diferente, longe das dificuldades que enfrentava diariamente, e sua grande esperança era que um dia a sorte mudasse. Esse sonho parecia distante até o dia de seu aniversário, quando um acontecimento inesperado mudou tudo. Em uma coincidência que parecia mais um golpe do destino, Zeynep encontra uma grande quantidade de dinheiro. Inicialmente ela hesita, mas a tentação de usar essa quantia para transformar sua realidade é irresistível. Sua consciência alerta sobre a decisão de não devolver o dinheiro, mas Zeynep acaba cedendo à pressão de sua situação financeira desesperadora. Esse ato, que deveria ser apenas um momento de sorte, leva Zeynep a um caminho que ela nunca imaginou. A partir desse momento, sua vida se transforma por completo. Ela começa a frequentar círculos sociais de pessoas muito diferentes das que conhecia, entrando em um mundo de luxo e sofisticação. Aquele mundo com o qual sempre sonhou, mas que nunca pensou ser possível para alguém como ela. No meio desse novo cenário, ela conhece Rur Koshal, o empresário bem-sucedido e na época, o solteiro mais cobiçado da Turquia. Rur é um homem encantador, com um estilo de vida invejável, e apesar de seu alto status, parece estar profundamente atraído por Zeynep, o que a surpreende. À medida que se aproxima de Rur e começa a viver um estilo de vida luxuoso, Zeynep se vê cada vez mais imersa em um dilema moral. Começa a questionar a ética de suas ações, pois, embora esteja realizando seu sonho, sabe que o caminho para chegar até ali não foi exatamente correto. O peso da culpa a acompanha, mas Zeynep não consegue abandonar esse novo mundo, especialmente com as vantagens que ele oferece. Agora, ela terá que enfrentar as consequências de suas decisões, e o maior desafio será encarar a verdade sobre si mesma e até onde está disposta a ir para manter esse novo estilo de vida, sem esquecer suas humildes raízes, que, apesar de distantes, ainda fazem parte de quem ela é. Número 9, Dharmaduma. A história de Dharmaduma acompanha a jornada de uma família que devido à saúde debilitada da avó, é obrigada a deixar sua cidade natal e se mudar para Istambul. A mudança, que inicialmente parecia ser uma solução temporária, se transforma em um novo capítulo em suas vidas, forçando-os a se adaptarem a uma realidade completamente diferente. A família, composta por um pai, uma mãe e dois filhos, Keren e Derin, vem de origens humildes, mas agora precisa aprender a viver em um bairro de classe alta, repleto de riquezas e privilégios, que os fazem se sentir como verdadeiros estrangeiros. Keren e Derin, os filhos, precisam enfrentar a difícil tarefa de se integrarem em uma nova escola. Um ambiente cheio de jovens com muito mais recursos e experiências de vida. Enquanto tentam se adaptar ao novo estilo de vida e conviver com crianças que não compartilham das mesmas dificuldades que eles, enfrentam o desafio de se manterem fiéis a si mesmos em meio a um ambiente que parece exigir que se tornem algo diferente do que são. O preconceito e a exclusão social são temas centrais da série. Os alunos mais ricos, acostumados a uma vida de luxo e status, olham para os novos estudantes com desprezo, julgando-os constantemente. Ao longo da trama, a série também explora as primeiras experiências amorosas de ambos os irmãos, Keren e Derin, que se veem em meio a um turbilhão de sentimentos enquanto tentam equilibrar suas vidas no novo ambiente escolar. Essas experiências contribuem para o processo de amadurecimento dos irmãos, já que Keren e Derin não apenas lidam com os desafios de uma nova cidade e escola, mas também enfrentam as complexidades da adolescência, as relações interpessoais e o autoconhecimento. A série aprofunda ainda mais as dificuldades emocionais da família, que enquanto cuida da avó, enfrenta as tensões de se adaptar à nova realidade. O pai, por exemplo, encontra dificuldades em manter sua posição no novo bairro, sentindo-se pressionado a atender às expectativas de um mundo materialista e consumista. A mãe, por sua vez, lida com o desafio de equilibrar o cuidado com a saúde da avó e o apoio emocional aos filhos, que enfrentam as dificuldades de se adaptarem a um ambiente tão diferente. Ao longo da trama, cada membro da família passa por um processo de amadurecimento e reflexão sobre o verdadeiro significado do sucesso, da amizade e do amor. A série acompanha o crescimento dos personagens, desde suas lutas pessoais até as descobertas sobre quem realmente são, enquanto atravessam a transição da juventude para a vida adulta, enfrentando os altos e baixos dessa jornada de uma forma única. Número 8, Dunyaila Benin Aranda A série Dunyaila Benin Aranda foca em uma trama envolvente de amor, ciúmes e provas de lealdade, tendo como centro o relacionamento entre Yulkin e Touga. No entanto, a história toma um rumo inesperado quando Yulkin, insegura sobre o amor de Touga, decide testar a relação. Determinada a descobrir a profundidade dos sentimentos de Touga, ela conta com a ajuda de sua amiga Sinem para criar um jogo engenhoso, cheio de situações pensadas para testar o namorado. Yulkin, uma mulher inteligente e decidida, começa a traçar um plano meticuloso para avaliar a lealdade e a intensidade do amor de Touga. Com a colaboração de Sinem, ela organiza uma série de dilemas e situações complicadas nas quais Touga é forçado a escolher entre as duas. Através dessas provas, a trama coloca Touga em posições difíceis, onde suas decisões não são fáceis e refletem o quanto ele realmente ama Yulkin. O grande objetivo de Yulkin é ver até onde Touga estaria disposto a ir para provar seus sentimentos, além de descobrir se ele é capaz de fazer sacrifícios pela relação. No entanto, à medida que as situações se desenrolam, as complicações começam a se acumular, trazendo momentos inesperados de humor e confusão. Touga, claramente atraído por ambas as mulheres, fica cada vez mais inedado nas manipulações de Yulkin e Sinem, o que gera uma série de mal-entendidos e confusões. A tensão cresce e o público é levado a questionar o que é real e o que faz parte do jogo. Além das situações engraçadas e cômicas, a série explora temas mais profundos sobre relacionamentos modernos como a insegurança, a confiança e a importância de compreender verdadeiramente os sentimentos do outro. Enquanto Touga se debate entre suas emoções, ele também começa a refletir sobre o que realmente deseja em sua vida amorosa e qual é o papel de cada mulher em seu coração. O enredo promete muitas reviravoltas, pois o jogo de Yulkin e Sinem vai além do que ambas imaginavam, levando todos os envolvidos a um processo de autodescoberta e, possivelmente, a uma renovação dos sentimentos ao longo dos episódios. Dunyaila Benin Aranda não só garante risadas e situações divertidas, mas também convida o público a refletir sobre o que realmente importa em um relacionamento. O significado do amor, da confiança e do compromisso em um relacionamento é central na trama. O enredo combina comédia romântica com elementos de tensão, ao mesmo tempo que reflete sobre a complexidade dos sentimentos humanos. Número 7 – Ayat Bulgum A série Ayat Bulgum se passa no hospital Isaronu, uma instituição que, embora tenha sido muito respeitada no passado, viu seu prestígio se desfazer ao longo dos anos. Enfrentando um histórico de fracassos financeiros e uma reputação manchada, o hospital lida com sérias dificuldades para se manter relevante e funcional. No entanto, o destino da instituição começa a mudar com a chegada de Baris Gouven, um jovem médico cheio de ideais e determinação, designado como o novo chefe médico do hospital. A missão de Baris é recuperar a confiança dos pacientes, da equipe médica e de todos aqueles que ainda acreditam na importância do hospital. Idealista e profundamente comprometido com a saúde pública, ele acredita no poder da cura e na importância de um atendimento humano e compassivo. A tarefa, porém, não será fácil. Além de enfrentar a resistência de alguns membros da equipe acostumados à antiga administração, Baris também lida com dificuldades pessoais e emocionais que ameaçam sua capacidade de liderança. Em meio ao processo de restauração do hospital, ele se depara com inúmeras histórias comoventes de pacientes e de suas famílias, muitas das quais envolvem situações de vida ou morte. Esses relatos humanos e emocionantes reforçam seu compromisso com a medicina, mas também o desafiam emocionalmente. A conexão que Baris estabelece com os pacientes e com a equipe de saúde, incluindo enfermeiros, técnicos e outros médicos, torna-se um ponto central da trama. Entre os desafios profissionais, Baris também vive relacionamentos complicados dentro e fora do hospital, envolvendo-se em romances que testam sua dedicação à carreira, e amizades que o ajudam a manter a humanidade em meio à pressão e à burocracia do ambiente hospitalar. O enredo vai além dos dilemas clínicos e administrativos, explorando o lado humano da profissão médica, onde sentimentos como empatia, sofrimento e esperança são tão essenciais quanto os tratamentos. Com sua dedicação incansável e uma visão renovada de cuidado ao próximo, Baris torna-se uma inspiração para todos ao seu redor. A série transmite uma poderosa mensagem de união e esperança, abordando a luta diária pela sobrevivência do hospital e as questões pessoais dos envolvidos, além da importância de nunca desistir, mesmo diante de grandes dificuldades. Número 6, Kaz. Kaz é uma série turca que mescla tensão, ação e drama em um cenário de guerra devastador. A história segue Memem, um fotógrafo de guerra experiente, e seu amigo Youker, o jornalista que compartilha o desejo de documentar as duras realidades dos conflitos armados. Juntos, eles se unem a um grupo de ativistas e jornalistas internacionais, incluindo Zerra, uma jovem decidida, para uma missão arriscada. A missão envolve cruzar ilegalmente a fronteira e visitar uma aldeia Yazidi, que vive sob intensa pressão de grupos extremistas. O objetivo da viagem é dar visibilidade às condições de vida dos Yazidis, que têm sido vítimas de perseguições e abusos. Com o apoio de uma equipe internacional, incluindo um grupo de jornalistas alemães. Eles se arriscam para documentar a situação da aldeia e sensibilizar o mundo para as dificuldades enfrentadas por essa comunidade. O que começou como uma missão de solidariedade e coragem logo se transforma em um pesadelo. Ao chegar à aldeia, o grupo é surpreendido por uma invasão brutal de um grupo terrorista extremista que toma a aldeia e faz prisioneiros todos os presentes. Em um instante, o que era para ser uma missão de paz se transforma em uma luta desesperada pela sua sobrevivência. Agora presos em um cenário de violência e terror, Memen Yuker, Zeha e os outros prisioneiros devem lutar por suas vidas e buscar uma maneira de escapar. Eles enfrentam perigos iminentes e desafios psicológicos enquanto tentam entender as intenções dos sequestradores e procuram uma oportunidade para fugir. Em meio ao medo constante, a equipe de jornalistas e ativistas precisa usar sua inteligência e coragem para resistir, encontrar uma forma de escapar e ao mesmo tempo, continuar acreditando na importância de seu trabalho. A série não explora apenas a luta pela sobrevivência, mas também aborda temas como a ética do jornalismo em tempos de guerra, os dilemas enfrentados por aqueles que tentam ajudar em zonas de conflito e as tensões entre a busca pela verdade e os riscos pessoais. Além disso, a relação entre os membros do grupo se aprofunda, revelando laços de amizade, confiança e até desconfiança formados em situações extremas. Kazé, portanto, uma reflexão sobre os limites do ser humano quando confrontado com o caos, a violência e a incerteza. Número 5. Kuzursu Skirasi, o inquilino perfeito. A trama de Kuzursu Skirasi gira em torno de Mona, uma jornalista digital extremamente dedicada à sua profissão. Recentemente, ela tem investigado uma série de incêndios misteriosos que ocorreram em vários bairros de Istambul, fenômeno que parece interconectado de alguma forma, mas cuja origem é incerta. Sua curiosidade e desejo de entender o que está por trás desses eventos a levam a se aprofundar cada vez mais no caso, buscando pistas e analisando todos os detalhes. No meio de sua investigação, Mona conhece Yacoubi, um fotorreporter experiente que também está cobrindo os incêndios, mas com um foco mais visual, registrando tudo através de suas lentes. O destino cruza o caminho dos dois e juntos, eles compartilham informações e suspeitas sobre os responsáveis por tais tragédias. No entanto, algo inesperado acontece na vida de Mona. Após perder sua casa em um desses incêndios, ela se vê desamparada e Yacoubi lhe oferece um lugar para ficar. Ele a convida a se hospedar em um apartamento em um prédio aparentemente tranquilo e seguro. Pouco depois de se instalar, Mona começa a perceber que o lugar onde vive é mais enigmático do que imaginava. Ela nota uma série de eventos estranhos e misteriosos ao seu redor, ruídos suspeitos à noite, vizinhos excêntricos e comportamentos incomuns, fazendo com que Mona questione a verdadeira natureza daquele lugar. Intrigada e determinada a descobrir o que realmente acontece no edifício, Mona começa a reunir as peças deste quebra-cabeça. Yacoubi, que começa a acompanhá-la de perto na investigação, também se vê envolvido em um jogo perigoso. Juntos, eles passam a fazer perguntas e buscar respostas, desvendando os segredos que o prédio esconde e tentando entender a conexão entre os incêndios misteriosos e os eventos inexplicáveis ao seu redor. Conforme a tensão aumenta, Mona e Yacoubi ficam cada vez mais determinados a expor a verdade, enfrentando não apenas mistérios e enigmas, mas também perigos que podem colocar suas vidas em risco. Kuzursu Skirasi não é apenas um thriller psicológico, mas uma trama que explora a coragem, a busca pela verdade e os segredos ocultos em lugares aparentemente comuns, transformando um simples apartamento em um local de mistério e medo. Número 4. Senisok Bekledin, Te esperei muito. A série Senisok Bekledin acompanha a jornada de dois indivíduos com passados marcados por dificuldades e superações, cujos caminhos, por um jogo do destino, acabam se cruzando. Kadir é um empresário bem-sucedido que construiu sua vida longe da Turquia, mais especificamente no Catar. Com o tempo, distanciou-se de sua família, buscando uma nova identidade e oportunidades em um ambiente completamente diferente do que conhecia. No Catar, Kadir alcançou reconhecimento profissional e tornou-se uma figura influente no mundo dos negócios. Apesar de suas conquistas materiais e profissionais, sempre carregou uma sensação de vazio, como se faltasse algo essencial em sua vida. A Elise, por outro lado, é uma fotógrafa apaixonada por capturar momentos, habilidade que desenvolveu para se sustentar após a perda prematura de seu pai. Desde muito jovem, precisou aprender a viver de forma independente, enfrentando as dificuldades da vida sem o apoio familiar que muitos teriam. Sua câmera se tornou sua companheira constante, e através das lentes, a Elise observava o mundo sob uma perspectiva única, imortalizando histórias de vidas cheias de desafios e superações, como a dela própria. Kadir e a Elise compartilham mais do que suas lutas pessoais, ambos são incansáveis exploradores. Kadir, com seus negócios internacionais. Percorreu o mundo, a Elise, com seu olhar atento e sensível, viajou para diversos lugares, buscando capturar a essência das culturas. Embora suas viagens tenham cruzado seus caminhos de várias maneiras, o destino sempre os separava no último momento. No entanto, como se fosse uma força invisível, o destino finalmente une seus caminhos em um momento improvável e em um lugar inesperado. Quando se encontram, a conexão é instantânea, como se suas almas estivessem predestinadas a se cruzar. Esse primeiro encontro é mágico e transforma ambos profundamente. O que parecia uma simples coincidência revela-se como o início de uma história de amor intensa e apaixonada, mas também cheia de desafios. Obstáculos surgem à medida que Kadir e a Elise entregam à relação, desafiando os limites de suas próprias inseguranças e crenças sobre o amor. Com os fantasmas do passado e questões pessoais, o caminho rumo a um futuro juntos torna-se cada vez mais difícil. A série explora a luta do casal para manter a relação firme enquanto enfrentam adversidades impostas pelo destino e as difíceis decisões que ambos terão que tomar. Senisok Bekledin é, assim, uma história de amor resiliente onde o tempo, a distância e as circunstâncias não são suficientes para apagar a chama de um sentimento que nasce da união entre duas almas predestinadas. Número 3, 7NEAP+. A trama de 7NEAP+, segue Ozan, um jovem atraente e herdeiro de uma grande empresa. Após cometer um erro grave, ele é forçado pelo pai a enfrentar as consequências para corrigir seu comportamento. Como punição, Ozan é enviado a uma pequena aldeia isolada, distante da vida de luxo e comodidades a que está acostumado. Esse castigo, porém, vai além de uma simples sanção, acaba transformando Ozan e o coloca em contato com um mundo completamente diferente, onde deve confrontar suas próprias falhas e aprender lições inimagináveis. Na aldeia, Ozan conhece Nasli, uma jovem bonita e de coração bondoso, que desde cedo aprendeu a viver sozinha. O hérfana de mãe, Nasli teve que amadurecer rapidamente e sustentar-se por seu próprio esforço. Ela é respeitada e admirada por todos na aldeia, sendo uma figura de referência em bondade e coragem. Apesar de levar uma vida simples, carrega consigo um senso impressionante de responsabilidade e dedicação, enfrentando a solidão com a força necessária para superar os desafios diários. A chegada de Ozan muda a rotina de ambos, trazendo consigo uma série de conflitos e aprendizados que desafiam seus valores e percepções de vida. Ozan no início não imagina que sua estadia na aldeia se tornará algo mais do que uma simples punição. Ele se sente atraído por Nasli mas, devido a sua atitude egocêntrica e a sua vida planejada em torno do luxo da cidade, não tem intenções de se envolver em um relacionamento sério. No entanto, uma série de eventos e um mal-entendido fazem com que Ozan e Nasli sejam obrigados a se casar o mais rápido possível, colocando ambos em uma situação difícil e inesperada. Essa nova realidade faz com que Ozan comece a questionar suas decisões e sentimentos, obrigando-o a refletir sobre a vida que sempre levou e sobre o que realmente importa para ele. Diante de suas dúvidas e de um dilema familiar que precisa ser resolvido, ele toma difícil decisão de deixar a aldeia sem se despedir de Nasli. Ozan, mais uma vez fugindo de um compromisso, busca respostas em sua vida na cidade, onde sua presença e decisões têm sérias implicações para seu futuro. Enquanto isso Nasli fica sozinha, com o coração partido, sem entender completamente os motivos de Ozan para agir daquela maneira. Ela que já enfrentou muitas perdas, agora se depara com a incerteza do que o futuro lhe reserva, mas com a firmeza de quem já superou o pior e segue em frente com sua vida. O enredo não explora apenas os sentimentos conflitantes de Ozan, que luta entre o egoísmo e o amor que começa a sentir por Nasli, mas também revela o quanto ele tem a aprender sobre humildade e o verdadeiro significado do compromisso. A vida de Ozan, em busca de respostas e crescimento pessoal, é marcada pela relação que estabelece com Nasli, cuja pureza e força de caráter tocam profundamente seu coração, mudando sua vida para sempre. Número 2, Tacis Prensis. Em Tacis Prensis, Mazal é uma menina de 9 anos que, apesar da sua pouca idade, carrega o peso de grandes responsabilidades em sua vida em Istambul. Ela vive com sua mãe, que sofre de uma grave doença cardíaca, e com seu padrasto, um homem que demonstra indiferença e até desdém pela situação da família. A vida de Mazal é cheia de dificuldades, mas a jovem tem um espírito resiliente e um grande coração. Apesar de ser apenas uma criança, sente a necessidade de fazer algo para mudar a situação de sua mãe, que depende de cuidados médicos constantes, sabendo que o tratamento é caro e que sua mãe precisa urgentemente de uma cirurgia, Mazal se vê obrigada a trabalhar, buscando maneiras de conseguir o dinheiro necessário. No entanto, Lobo descobre que o custo da cirurgia é exorbitante e que, com seus pequenos esforços, não seria possível reunir a quantia necessária. Essa revelação a entristece, mas apesar da diversidade, ela não perde a esperança. Mazal continua buscando soluções, enfrentando cada dia com determinação e uma força interior impressionante para sua idade como se o peso do mundo sobre seus ombros não fosse suficiente. A sua relação com o padrasto só agrava a situação, já que ele nunca apoia e não se importa com a saúde de sua esposa, deixando Mazal com a sensação de estar sozinha em sua luta. A reviravolta na história de Mazal ocorre quando ela conhece Ugin, sua nova professora. Ugin chega à escola com uma abordagem única e sensível, capaz de perceber a tristeza e o sofrimento que Mazal carrega consigo. A professora, com sua empatia e compreensão, começa a prestar atenção aos pequenos detalhes que fazem de Mazal uma menina brilhante, mas em grande parte desperdiçada pelas suas circunstâncias difíceis. Ela motiva Mazal a explorar seu potencial e a entender que ela é muito mais do que as dificuldades que enfrenta. Ugin ajuda a menina a se reconhecer como alguém inteligente, criativa e com muito a oferecer. Ugin se torna uma verdadeira fonte de apoio e inspiração para Mazal, que começa a se dedicar mais aos seus estudos e a acreditar no seu próprio potencial. Com o apoio de Ugin, Mazal começa a ver uma nova perspectiva para sua vida, além de perceber que mesmo no meio da dor e das adversidades, sempre há uma forma de lutar por um futuro melhor. A trama se desenvolve mostrando como a relação entre professora e aluna se fortalece e juntas, elas enfrentam as dificuldades que parecem insuperáveis. O apoio de Ugin se torna fundamental para Mazal, não apenas como uma figura educativa, mas também como uma mentora que ajuda a menina a entender que a vida pode se transformar por meio da educação e da descoberta do seu próprio valor. Ao longo da história, Mazal passa por um processo de amadurecimento e superação, descobrindo que, com determinação e apoio, tem o poder de mudar o rumo da sua própria história. Número 1. Zenjinvei Oksu. Em um bairro humilde de Istambul, duas famílias vivem em casas próximas, mas seus mundos são completamente diferentes. De um lado da rua, vive a família Behinler, que apesar de todos os seus esforços, enfrenta grandes dificuldades econômicas e luta para sobreviver nas encostas de uma colina, em uma área onde a vida parece mais difícil e desafiadora a cada dia. Do outro lado, estão os Erdemliler, uma família rica e influente, que desfruta de um estilo de vida confortável, cercada de luxos e recursos que contrastam fortemente com a realidade da família Behinler. A separação entre essas duas famílias vai muito além das paredes de suas casas. Refletindo o abismo social e econômico que divide a comunidade local, Aizel, uma jovem pertencente aos Behinler, é a protagonista desta história de contrastes e transformações. Cresceu em um ambiente de dificuldades, onde a escassez era uma constante e os sonhos pareciam distantes. No entanto, Aizel é uma mulher decidida e apesar de sua realidade difícil, nunca se conformou com o status quo. Um dia, ao perceber o abismo entre sua vida e a de sua amiga de infância, Aleina, filha do Zerdemliler, Aizel toma uma decisão importante. Cansada de depender da ajuda financeira de seus parentes ricos, ela decide que não aceitará mais o dinheiro deles e muito menos usará as roupas caras que Aleina frequentemente lhe oferece. Ela sente que ao fazer isso, está recuperando sua dignidade e deseja trilhar seu próprio caminho, livre das amarras impostas pela desigualdade social. Aleina, por sua vez, não compreende a decisão de Aizel. Para ela, o dinheiro e o conforto sempre fizeram parte natural de sua vida e ela não consegue entender porque sua amiga quer se afastar desse estilo de vida, mas a decisão de Aizel põe em evidência um conflito interno, e ao mesmo tempo, expõe as tensões sociais que existem entre as duas famílias. Aizel deseja mais do que tudo se destacar por seus próprios méritos e não pela generosidade do Zerden Liler. Ao rejeitar as roupas e o dinheiro de Aleina, Aizel está dizendo ao mundo que, embora as circunstâncias possam ser desafiadoras, ela não quer ser definida pela sua pobreza nem pela ajuda daqueles que vivem em abundância. Essa escolha de Aizel reflete sua busca por identidade e autonomia, ao mesmo tempo em que a coloca em uma posição de confronto com a realidade de sua família e seu bairro. Ela deseja ser reconhecida por suas próprias qualidades e habilidades, sem depender de favores ou do status social dos outros. Esse conflito entre a aceitação da ajuda e a busca pela independência pessoal será um dos pontos centrais da trama, enquanto Aizel luta para encontrar seu lugar no mundo e lidar com as diferenças entre ela e a vida luxuosa de Aleina. Enquanto isso, a história das duas famílias se entrelaça de formas inesperadas, revelando segredos, amores e mal-entendidos que questionam as barreiras sociais. A convivência entre os Behrim Hiler e os Erdem Liler vai além de uma simples questão de dinheiro. Trata-se de como as escolhas, os valores e os sonhos de cada um impactam suas vidas e as relações entre eles. O caminho de Aizel, sua luta pela independência e a busca por um futuro melhor se tornam o fio condutor que aproxima esses mundos tão distantes, desafiando os preconceitos e as barreiras que existem tanto na sociedade quanto no coração das pessoas. E aí está, 12 incríveis séries turcas curtas que você não pode perder. Qual delas chamou mais a sua atenção? Deixe no seu comentário aqui embaixo, adoraríamos saber sua opinião. Lembre-se também de ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os nossos vídeos. Nos vemos no próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho